O mais velho chefe de Estado da África, Robert Mugabe, foi declarado vencedor nas eleições do Zimbábue mais uma vez. Aos 89 anos, Mugabe governa o país desde sua independência há 33 anos. O resultado da eleição gerou uma onda de revolta entre os opositores, que denunciaram fraudes e prometeram recorrer na justiça. A sétima reeleição de Mugabe também gerou preocupação na comunidade internacional. Os Estados Unidos e a União Europeia criticaram o resultado da votação. Tomou posse neste sábado o novo presidente da República Islâmica do Irã, Hassan Rouhani. Eleito no dia 14 de junho, o moderado só pôde assumir o cargo depois do aval do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Rouhani terá que enfrentar desafios como sanções econômicas promovidas contra o país por conta do seu programa nuclear, a inflação e o desemprego.